Aqui é o Eduardo Calderaro e nessa aula nós vamos falar sobre Primavera Árabe. Mas você deve estar se perguntando, o que é Primavera Árabe afinal? Então, a Primavera Árabe foi um conjunto de levantes populares que lutavam contra os governos autoritários. Governos autoritários dos países do norte da África e também do Oriente Médio. Nesse vídeo eu vou falar sobre quatro países. Três do norte da África e um do Oriente Médio. Vou falar sobre a Tunísia, a Líbia, o Egito e a Síria. Eu vou falar apenas desses quatro porque são os quatro mais relevantes e onde aconteceu uma maior perturbação. Porém, existiam países, diversos outros países que também sofreram influência desse movimento. Entende? Primavera Árabe significa o florescimento. Primavera é florescer, é você dar origem a novas ideias, a uma nova época, uma época com uma nova dinâmica de política. Entende? Novos pensamentos, uma nova ideologia, de forma geral. Então, os fatores motivadores, sem dúvida, pode se ressaltar a descolonização europeia na região. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os grandes impérios começaram a se dissolver e começaram a se descolonizar. Os países começaram a se tornar independentes politicamente. No caso desses países aqui, a economia desses países era completamente dependente desses antigos colonizadores. Então, qualquer flutuação na economia desses antigos colonizadores, como a França, como a Itália, como a Inglaterra, resultaria em uma grande crise nesses países. Entende? E foi o que aconteceu. Posteriormente, já chegamos lá. Entende? Nesses países, de forma geral, pode-se ressaltar os governos autoritários que se estabeleciam na região. Esses governos autoritários, eles respondiam diretamente aos presidentes europeus, servindo como se fossem um fantoche. Entende? Então, tudo o que esses presidentes europeus ditassem, esses governos fantoches, deveriam, de certa forma, acatar. Entende? Como eu falei anteriormente, eles eram completamente dependentes da economia desses grandes países. Entende? Pode-se ressaltar também que, durante o processo revolucionário, e antes mesmo dele acontecer, o principal modo e meio de comunicação foi a internet. Entende? Então, é algo bem recente. Aconteceu cerca de 10 anos atrás, entre 2010 e 2011. No caso da Síria, acontece até hoje a guerra civil. Então, o principal meio de disseminação do movimento foi o Facebook. Algo interessante, né? Então, durante a crise econômica de 2008, que aconteceu nos Estados Unidos, que refletiu duramente na Europa, e que, como esses países eram muito dependentes da Europa, esses países simplesmente faliram. Eles estavam muito mal economicamente, entendeu? E isso foi um combustível para o levante popular. As pessoas já não estavam satisfeitas com a economia em decadência, que elas não tinham dinheiro nem para sustentar o básico, os movimentos vão começar a florescer. Entende? O estopim, a faísca no barril de pólvora, foi o suicídio de um vendedor de fruta, que estava só vendendo fruta na praça, e vieram policiais cobrar impostos a ele, e ele, sem condição de pagar, e cansado de todo aquele caos que estava perdurando no país, tocou fogo em si mesmo. Isso aconteceu na Tunísia, que foi o país onde foi a origem de todo o movimento. Entende? No caso da Tunísia, vamos entrar agora, em questão de minutos, já houve um levante popular, as pessoas começaram a protestar, entende? E em questão de dias, semanas, houve a queda da monarquia que lá se constituía. Entende? Esses revoltosos pregavam por uma liberdade. Liberdade essa que nós vamos ver daqui a pouco, que nenhum desses países atingiu de certa forma. Eles apenas trocaram os antigos ditadores por novos. Entende? No caso da Líbia, que foi o país vizinho, que é o outro que nós vamos ressaltar aqui, aconteceu um pouco diferente. A Líbia é um ponto estratégico, porque ela está debruçada sobre o mar Mediterrâneo, e, além disso, ela também possui uma enorme quantia de petróleo no seu território. Então, países grandes, como Estados Unidos, Inglaterra, França, estavam muito interessados nesse petróleo. E, vendo isso como uma oportunidade, esses países, através da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, financiavam, de forma indireta, os revoltosos. Entende? Então, os revoltosos foram financiados pela OTAN para poder tomar o poder do país, e que foi realmente tomado. No Egito, é diferente. No Egito, lá tem o canal de Suez, que é o ponto de equilíbrio do comércio entre a Europa e a Ásia. Então, é de extrema importância aquele ponto, que é um ponto estratégico e econômico. Quem o possuir, vai possuir muitas riquezas, entende? E muitas vantagens econômicas. Então, um governo autoritário de Mubarak foi deposto pelos revoltosos e a irmandade muçulmana foi imposta. Essa irmandade muçulmana também já não era aquelas coisas que começaram, em poucas semanas, a demonstrar sinais de autoritarismo de novo. E, depois disso, essa irmandade foi deposta e foi botada no lugar o Al-Sassi, que, afinal das contas, se tornou um ditador, entende? Então, no processo que acontece nesses países, você está trocando apenas seis por meia dúzia, de certa forma. Ok. No caso da Síria, vamos entrar agora com bastante calma, que é um caso à parte, que até hoje ele está perdurando. A guerra civil da Síria começou, mais ou menos, em 2010, 2011 e até hoje está perdurando. De um lado, tem o governo autoritário que antes já estava, de Bashar al-Assad, juntamente com a Rússia. Mas você deve estar se perguntando por que a Rússia. A Síria tem grandes reservas de gás natural. E a Rússia, que fornece todo o gás natural para a Europa. Então, se a Síria cair nas mãos de potências europeias, o preço do gás natural russo vai abaixar muito, entende? Porque esse gás natural da Síria vai para a Europa, entende? Então, em uma aliança estratégica, o presidente Putin, junto com o ditador Bashar al-Assad, estabeleceram uma aliança para manter a estabilidade do país, de forma autoritária, como já se encontrava antes. E, de outro lado, existem movimentos extremistas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, juntamente com os Estados Unidos da América. Entende? Então, de um lado tem o governo autoritário, junto com a Rússia. De outro, tem o Estado Islâmico. De outro lado, tem a Al-Qaeda. E, de outro lado, ainda tem os Estados Unidos, que está, de certa forma, apenas botando o dedo ali para poder tentar controlar esse comércio de gás natural e conseguir cada vez mais ter vantagens econômicas, entende? Então, é como se fosse cada um por si. Então, esses revoltosos não virou uma guerra convencional, não virou uma guerra apenas bipartidária, onde existiam dois lados, um querendo derrotar o outro. Existem agora quase quatro, entende? O governo, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, os Estados Unidos, entre outros grupos também. Então, no caso da Síria, acontece uma grande guerra civil que provocou a mudança, a diáspora, a imigração de diversas pessoas. Milhares de pessoas tentaram nadar o mar Mediterrâneo e chegar na Grécia, por exemplo. Então, apenas pelo fato do gás natural, pessoas de diversas faixas etárias estão sofrendo as consequências. E o povo, nesse caso, nesses quatro países que eu ressaltei agora, em nenhum deles houve melhora, entende? Em nenhum deles houve uma relevante melhora. Até hoje, pessoas morrem na Síria por causa da guerra. Então, é um caso muito complicado de se tratar. Então, eu ressaltei aqui as partes principais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que ela tenha sido útil. E até a próxima. Obrigado pela atenção de vocês.